Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango A gente nunca sabe onde eles vão A gente nunca sabe onde eles vão Cinco monstrinhos se escondem sob a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana e disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama! Quatro monstrinhos se escondem sob a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana e disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama! Três monstrinhos se escondem sob a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana e disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama! Dois monstrinhos se escondem sob a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana e disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama! O monstro se escondem sob a cama O monstro se escondem sob a cama Ele saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana e disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama! Nenhum monstro se escondem sob a cama Nenhum monstro se escondem sob a cama Nenhum saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana e disse para ele Ah não! Ali estão os monstrinhos! Esqueça o que eu disse! Ah! Tchau